Quando priva o vídeo ou foto do Story, não é porque não foi aceito pelo Quai? Vem cá que eu tô te explicando! Não! O Story é uma ferramenta que o Quai está privando após 24 horas. É similar ao Story do Insta. Os nossos Stories no Insta também somem depois de 24 horas. Então as pessoas não têm mais acesso a esse conteúdo. A mesma coisa está acontecendo no Story do Quai. Esses conteúdos nossos, eles são privados após 24 horas. Então não é porque violou as diretrizes. Pode ser que existam alguns casos que violem mesmo a diretriz, como nudez, violência, enfim. Mas não! Eles somem depois de 24 horas porque a ferramenta só permite que ele fique público por 24 horas. E a mesma coisa acontece no Insta. Depois de 24 horas, os Stories vão para Itens Arquivados. E aqui fica no privado.